Quando o vídeo diz, hein, eu fico como? Ei, eu fico feliz, ó, até arrepiou aqui Oi, oi, meus ursinhos, tudo tranquilinho com vocês, meus amores Gente, cada dia essa vinheta desse canal, ela muda, né? Eu meto meus amores, é um oi, oi, oi Gente, que youtuber é essa que muda a vinheta? Estou aqui, gente, calma aí que antes de falar, meu olho tá tudo embaçado aqui Mais um vídeo aqui nesse canal mostrando pra vocês os meus lookinhos da Shein E, gente, dessa vez foi muito look que eu escolhi e muito look muito maravilhoso, tá? Peguei, gente, sério, um spoiler aqui Gente, eu peguei sapato, eu peguei bolsa, então, assim, muitas coisas diferentes Já vai deixando muito like aí se vocês querem ver... Mãe, tá mudando a luz aqui no vídeo Já vai deixando muito... Que falsa, né, gente? Já vai deixando muito like aí nesse vídeo, gente Se vocês gostam desse estilo que eu mostro aqui meus looks pra vocês Comenta aí embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Aqui a gente tem vídeo todo domingo E é isso, meus lookinhos, bora que bora Todos os looks já estão aqui, gente, na minha cama Gente, ficou faltando um look que eu não sei o que aconteceu Eu acho que não tinha lá a peça Que não chegou aqui em casa E... caiu? Vocês caíram? Ai, machucou, machucou Machucou, dá um beijinho Isso é muito bem esse amor de gente, meu Deus Não sei por qual eu começo Eu não vi nada, nada, nada ainda, gente Eu acho que eu vou começar pelo sapato primeiro Que eu tô muito ansiosa Eu pedi uma bota Essa aí que tá aparecendo na tela pra vocês Foi essa que eu pedi E ó, gente, vem nessa caixa Já abri aqui agora Olha, gente, vem tudo Uma embalagem secreta Ó, não me lembra, vamos ver Gente, eu super vou guardar esse saquinho, tá? Deixa eu ver aqui Primeiras impressões, gente Olha isso, que tudo Olha, gente, que maravilhosa Amei aqui o zíper dela Deixa eu só ver se tá funcionando Tá funcionando Ó, o zíper é pretinho Gente, minha mãe tá um caos, né? Ó, o zíper é pretinho assim Eu amei ela, gente, sério O meu tamanho na gringa é o 39 Que é o que vale aqui no Brasil O 36 Sim, gente, o meu pé é de princesa Desculpa, mas ele é Só não é muito bonito Mas é de princesa, que é pequeno Olha, esse aqui eu gostei Eu gostei muito Eu acho que eu vou dar uma nota 10 de 10 Porque superou as minhas expectativas Entendeu? Amei Tá igualzinho, está na foto Então, gostei muito Próxima coisa que eu vou mostrar pra vocês Também é um sapato Olha, veio numa caixa diferente, né, gente? Olha, essa caixa aqui é branca Ai, meu Deus, minha bata E esse aqui veio numa caixa assim, ó Diferente, ó, gente Aqui, ó, 39 Tá vendo que é o que vale o 36 Se virar um 9, fica um 6 Será que é esse o seu sentido? Provavelmente não Mas enfim, gente, vamos lá Ai, amei Amei, 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 gente Sério, que lindo Eles faltaram fogos Ó Olha isso, gente Eu peguei ele pra ir treinar Olha a vibe Olha a vibe do negócio Eles vieram nesse taquinho aqui, tá? Gente, gostei bastante, hein? Vou dar 10 de 10 também Porque, gente, está igualzinho na foto Esses fogos que não param, gente Quando na minha câmera Pessoa, cara, é uns fogos que não param O cachorro latinho é tudo De sapato foi isso que eu pedi, gente E eu quero pedir muitos outros mais Porque, gente, tem muitos sapatos lindos na Shein Entendeu? Então, assim, e são bem confortáveis Então eu já quero pedir vários, vários, várias cores Rosas, um vermelho, amarelo E pra combinar com várias coisas Agora, meus ursinhos Tô ficando irritada Bora para os lookinhos Ai, meu Deus do céu Não sei o que eu começo Eu vou deixar, acho que a bolsa para o final Porque a bolsa eu tô muito ansiosa Mas é uma coisa diferente Então eu vou deixar para o final Eu vou primeiro nesse aqui Que é vermelho, gente Eu acho que eu até esqueci O que é isso que eu pedi Ah, lembrei Gente, isso aqui vai estar na tela, ó É esse conjuntinho de milhões Que eu vi, eu falei Mano, eu preciso Tá ligado, hein? Olha isso, gente Agora a Shein tá com uma etiqueta Que chique, Dona Shein Olha isso, gente Amei E ele, assim Esse aqui é um moletom Um pouco mais levinho, sabe? Não é muito, muito, muito quentinho Ele é mais levinho Mas mesmo assim, eu amei E é um moletom É um moletom, né? Uma blusinha, assim, de frio cropped Tem que ser cropped Que eu sou pro tamanho, gente Curto E aqui tem o shortinho Olha, gente Aqui é a frente do short Ou é atrás É a frente Aqui é a frente Ó, atrás ele não tem nada Pra vocês que tem curiosidade de saber O meu tamanho na Shein, gente Eu sempre pego os looks Tamanho XS Que é o que vale ao PP Entendeu? Porque a gente é muito pequenininho Então tudo tem que ser PP, tá bom? O link de todos os looks Vai estar aparecendo na tela Conforme eu for mostrando E vai estar na descrição do vídeo também Aproveitar pra falar pra vocês Que vocês tem cupom de desconto, gente Usando o DudaVast Vocês tem 15% Em qualquer peça Lá no site da Shein, tá bom? Então aproveitem Comprei muitas roupas, entendeu? E bora ficar bem gatas O próximo, gente Que eu vou mostrar Ai, meu Deus Tem uma coisa jeans aqui Ai, meu shortinho jeans Gente, eu tava doida Por um short jeans Porque eu tava assim E a mãe simplesmente Colocou no meu pra lavar Na verdade, eu coloquei pra lavar E manchou todo o meu short Gente, sério Vou deixar uma foto aí Pra vocês de como ficou Meu short ficou horrível Mas enfim, gente Esse aqui eu peguei ele Simplesmente por causa disso aqui Olha isso, gente Fala-se na minha cara Eu adoro um brilho Umas bujindanga Olha isso, gente Amei, amei, amei Eu tô achando ele Um pouquinho grande Mas eu acho que ele é Tamanho XS também Deixa eu ver aqui É, gente Ó, tamanho XS 34 Nossa, sério Eu amei ele, viu? Achei de milhões Acho que vai ficar bom No meu corpo Não sei Ai, gente Eu peguei Esse lookinho aqui Pra sair Na verdade O que acontece? Eu ia pegar Esse look aqui Só que aí Nos 15 do segundo tempo Eu falei Não, eu preciso de um vestidinho Daí eu peguei Esse vestido aqui Que eu vou mostrar pra vocês Aqui as costas dele Olha, gente Aqui as costas Aqui é a frente dele Olha E ele tem essa penda Aqui dos dois lados Na foto A moça tava super Bem bonitona com ele Eu não sei se vai ficar Bonitão em mim, né? Vamos provar pra ver Mas assim De primeira impressão Eu achei ele bem fininho Gente, ó Todo cheio de brilho Tá vendo? Bem, bem, bem brilhoso Mas eu achei ele muito Tipo uma peça Até meio ruim Assim pra dobrar Sabe aquelas peças Que é tipo É... Como é que eu posso dizer? Tipo bem levinha mesmo Assim, sabe? Bem levinha Não é um tecido Bem resistente Assim, ó Mas eu acho que é o modelinho Dele mesmo E vamos provar Pra ver se vai ficar bom Porque ele é todo, ó Chicoso, tá? Próximo lookinho Vai ser esse aqui, gente Esse aqui Eu não lembro o que é Acho que é uma calça Que eu pedi Que tá bem Tá bem grosso É, gente É uma calça Tô pirando Gente, sério Olha aqui Essa etiqueta Que chique Acho que é premium Essa linha, hein? Amei Olha aqui, gente É uma calça cargo Olha aqui Depois eu vou provar pra vocês E vão ver como vai ficar no corpo Mas o que acontece Eu peguei ela No tamanho P Porque não tinha PP dela Só que eu achei ela tão linda Que eu falei Mano, ela vai ter que caber No meu corpo E eu não sei Se vai caber Porque agora que chegou Tô achando muito grande Tipo assim Eu acho que eu vou ter que pelo menos Fazer uma barra dela Porque olha o tamanho disso, gente É muito grande E tipo assim Eu sou desse tamanho aqui, ó Entendeu? Desse tamanho aqui Não te dá na mão Mas assim, amei, gente Achei o tecido maravilhoso Ó, nas costas Ela é assim Atrás, né? Nas costas Ai, mas eu vou colocar a calça Nas costas Amei, amei, amei De paixão O tecido Gente, assim Uma coisa Eu amo comprar qualquer roupa Na Shein Gente, se vocês vissem como é que eu tô gravando esse vídeo Vou encostar daqui eu falando Mas enfim, gente Eu amo comprar qualquer look Na Shein Qualquer peça Vestido Enfim É... O que mais que tem de roupa? Short É... Acessório Eu amo comprar qualquer coisa Mas gente, calça jeans Peças jeans É tipo assim Outro nível na Shein É muito, 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 muito bom De ótima qualidade E eu amo Aproveitar que eu tô falando de jeans Já vamos para o próximo jeans que eu peguei, gente Essa jaqueta aqui de milhões Eu tava doida com uma jaqueta na aula Porque eu tenho a minha, gente Muito antiga Flopada já Ninguém mais usa O tom horrível dela E essa aqui que eu comprei É perfeita Olha isso, gente Sério Ela é toda rasgada assim, ó Bem estilosona Tá vendo? E ela é uma... Uma... Como é que chama? Jaqueta, né? Jaqueta Rugei aqui Mas enfim É uma jaqueta crópede Então assim, gente Ela fica super estilosa Entendeu? Já tô louca pra montar um look Bem babadeiro com ela Sério Ai, eu amei Amei, amei, amei Sério Ai, perfeita Tem como você usar ela fechadinha Também tem como você usar ela aberta Eu normalmente uso Jaqueta jeans aberta, né? Eu tô tão feliz com os meus looks Meus ursinhos Ai, meu Deus Já curte aí se você tá gostando Porque eu tô amando O próximo, gente Eu peguei um conjuntinho de academia Dia das maravilhas Pra entrar nela Pra entrar nela Tem que malhar todo dia Tem que... O que que acontece, gente? Esse look aqui Tá aí na tela, né? O look Eu fiquei com muito medo de comprar Porque, gente Eu não sei se eu falei aqui no YouTube Mas eu acho que eu falei lá nos stories Eu peguei na outra leva Uma roupa de academia da Shein Rosa Que é um shortinho Vou até deixar aí o take, gente Foi esse look aí que tá aparecendo na tela pra vocês Só que Ele ficou largo em mim, gente A parte de baixo Sério, eu acredito A parte de baixo ficou larga Na minha cintura Eu fiquei morrendo de medo Porque era tamanho PP E ficou largo Eu falei, mano Não é possível Porque eu tenho que pegar PPP Né? Não é possível Aí o que aconteceu? Eu arrisquei de novo De comprar uma roupa de academia Porque, gente Eu tô a rata de academia agora E daí eu peguei nessa cor aqui, gente Que é um azul Que é a mesma cor que tá na foto É um azul royal Assim, um azul caneta E eu falei, mano Eu combino muito com essa cor Então Eu vou pegar E simplesmente ficou maravilhoso No meu corpo Eu amei, gente Inclusive esse aqui Eu já tinha aberto Eu usei ele hoje até Ele tem isso aqui, gente Que é um levanta-bumbum Eu amo isso Nas calças da Shein Que tem Porque dá uma super valorizada No corpo E eu que não tenho uma bunda Isso aqui dá um up Na minha bunda Que eu amo Gente, a parte de cima Olha Que tem isso na manga Opa Que eu não dobrei certo Ó Tem isso aqui na manga Que é um detalhe Você colocar o dedo Tem nos dois lados E eu amei esse aqui Sério Com certeza 10 de 10 E por último Mas não menos importante, gente A famosa bolsa Que eu estou muito, muito, muito ansiosa Pra mostrar pra vocês Já vai deixando muito like aí nesse vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Aqui a gente tem vídeo todo domingo Normalmente quando eu tô muito focada Assim, muito youtuber boa Eu posto mais que um vídeo na semana Bora lá, gente Gente, eu quis pegar essa cor rosa Porque, gente Sei lá Eu sou meio louca Tinha o branco e preto E tinha esse rosa aqui Eu falei Mano, eu vou pegar o rosa Porque achei tudo Ó Ele vem, gente Antes de abrir Ai, já tô amando aqui Mas olha Ele vem nessa sacolinha aqui, sabe Achei tudo Tipo assim Acho que eu vou até reutilizar Essa sacolinha Vamos abrir Ai, gente Amei já Amei Eu peguei esse aqui, gente Porque vem necessaire também Mas olha A princípio Ela é assim Ó Tem bolso Gente, eu amo bolso Assim, mochila Que tem vários bolsos Vários compartimentos, sabe Ó Tem um aqui Tem outro Gente, tem um aqui do lado Olha isso Prestem atenção Tem um aqui do lado Tem um aqui dentro, né Que é o que coloca as coisas Tem desse outro lado também Tipo, gente Dá pra guardar muita coisa Sério Tipo, dá pra você viajar Com uma bolsa dessa Peraí, deixa eu mostrar pra vocês Olha Tem essa parte Tem essa Duas Tem essa Três Tem essa Quatro E tem essa Cinco E tem É Só tem cinco Só não, né Vem muito Eu amei, gente Sério E ela é bem grandona Tá vendo? Aí, gente Nossa, ela é bem espaçosa Vem aqui, ó As necessaires Gente, vale muito a pena Você comprar Tipo assim Conjuntos na change Vem tipo Short, uma blusa Você pode usar o short Separado da blusa Eu sempre falo isso E essa bolsa aqui Se eu não for usar ela Eu posso, por exemplo Colocar essas necessaires Em outras bolsas Que eu tenho, sabe Gente Não precisa usar Junto necessariamente Mas olha Vem essa aqui Já tô imaginando Que eu vou colocar Dentro dela Olha Eu acho que eu vou colocar Tipo assim Coisas de Higiene, sabe Tipo, passa de dentro Quando eu durminho Vou dar E nessa aqui, gente Dá super pra colocar Makes, olha Algumas makes Assim, tipo Prototo solar Blush Tint E pó E base Ó Aí tem duas bolsas Gente, eu amei Amei, ó O detalhe aqui do zíper Sério Eu tô super apaixonada, gente E a estampa dela Eu pensei que era uma estampa De beijo Na foto Mas agora eu tô vendo Que é uma estampa De leopardo Sei lá se leopardo Tem estampa Mas é alguma estampa Que não é de beijo Mas eu amei, gente Sério Nota 10 de 10 Com toda a certeza Shein Você me mata Porque eu amo Amo Eu tô apaixonada na Shein Enfim, meus docinhos E esse foi o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Lembrando que vocês têm Gente Presta atenção Aquilo que eu vou falar Vocês têm cupom de desconto Tá Então assim Se você tá comprando Pra quem não sabe Que é cupom de desconto Você tá lá na Shein Nossa, eu gostei Disso aqui, disso aqui, disso aqui Aí você vai Antes de finalizar a compra Você coloca No cupom de desconto Você coloca DudaVaz Vai tá aparecendo aí na tela E você vai ganhar 15% de desconto Gente Então assim Vale super a pena Tá bom Quero todo mundo Saindo com os lookinhos Da Shein Se vocês gostaram desse vídeo Gente, já falei, né Curte muito aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Comenta Minhas redes sociais Vão tá todas aí na tela Pra vocês Eu sou DudaVaz Oficial em todas elas E gente Falando em rede social Hoje Não no dia que vai sair Esse vídeo Mas hoje Justo hoje Que dia é hoje, Ana? Fala aí Hoje é dia 6 Gente, hoje Dia 6 de julho Lançou uma nova Uma nova rede social Plataforma, enfim E eu tô surtando Tá todo mundo surtando Ninguém sabe falar O nome da plataforma Mas eu já tô por lá, gente É DudaVaz Oficial Também E é isso Meus ursinhos Um super beijo Fiquem com Deus Porque comigo Não vai dar Sinto muito Tchau 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 Tchau